5 dicas do pudim perfeito, sem furinhos, incrível! Sim, o melhor e o mais nobre dos pudins é sem furinho. Ah, Davi, mas eu gosto com furinho. Tá bom, então faz com furinho e tal. O negócio é sem furinho, mas tudo bem. Eu sou o chefe da Vila Aranjeira, do Chefe Curioso. Estou aqui no YouTube agora pra dar um monte de conteúdo pra vocês todo santo dia. Se inscreve no canal, dá like, compartilha, faz de tudo. Vai lá no Instagram que tem muito mais também, TikTok, todas as redes. Então vamos lá pro pudim. O segredo número 1. A gente pega todos os ingredientes em temperatura ambiente. O ovo, o leite, o leite condensado, tudo em temperatura ambiente. Dica número 2. Eu misturo muito bem os ingredientes. Seja batendo com o fuê ou no liquidificador. Esquece aquela mandinga que tem que bater 10 minutos, que tem que fazer... Não, é só bater muito bem, deixar bem homogenizado. O ovo tem que desmanchar completamente. Só isso é o suficiente. Dica número 3. Sempre você vai assar o seu pudim em banho-maria. Você vai colocar na forma de pudim e você vai colocar uma outra forma embaixo. Seja redonda, quadrada, do que for. E aí você vai colocar em banho-maria. A água tem que chegar até a borda da assadeira do pudim. Então eu coloco. E dica do chefe. Põe primeiro a assadeira no forno, sem água, pra você não ficar lá dando uma de equilibrista. E aí você pega uma jarrinha, pega um copo e vai enchendo até a ponta, tá bom? Então tem que ficar a água quase que batendo ali no limite da sua assadeira. Dica número 4. Esqueça as lendas que tem que tirar a pelinha da gema. Tem que bater 10 minutos. Tem que... Qual que é a base, Rodolfo? Colocar leite em pó. Colocar leite em pó. Ó, esquece isso daí. Esquece essas lendas. Eu tô consultando o Rodolfo porque esse é meu conteúdo, meu posto. Eu não tô roubando de ninguém não, tá? É só o script que eu tô aqui pegando. Então esquece essas lendas. Facilita a sua vida. Isso aí só vai fazer você perder tempo. Leite em pó, essas coisas. Esquece. Vem na minha. Dica número 5. Temperatura do forno. Sim, a temperatura tem que ficar aproximadamente a 140 graus. Não adianta estourar. Colocar 180, 120. Ela tem que ficar 140 no banho-maria pra que essa água evapore lentamente, cozinhe o meu pudim e ele fique perfeito, suculento, maravilhoso, cremoso, sem furinhos. Pra essas dicas e muito mais outras, pra aprender a cozinhar absolutamente tudo, segue aqui. Me segue nas outras redes sociais. Clica aqui nos links abaixo. Tem um monte de coisa interessante. Vem comigo.